Olá, aqui é a Maísa da Clínica Fênix. Como posso ajudar você? Olá, Maísa. Gostaria de agendar uma consulta aí com vocês. Que legal. Vamos começar com o seu nome completo, por favor. Daniel Silva. Oi, Daniel Silva. É um prazer falar com você. Qual seria a data e horário que você prefere para a consulta? Quero o dia 5 de julho de 2024 às 14 horas, por favor. Só um segundo. Ótimo. A data e hora que você escolheu estão disponíveis. Vamos marcar então? Positivo. Por favor. Isto vai demorar só um segundo. Pronto, tudo certo. Sua consulta está marcada para o dia 5 de julho de 2024 às 14 horas. Obrigado. E aí, meus amigos, vou te mostrar aqui neste vídeo curto. E não por este vídeo aqui, que eu vou te mostrar como você vai preparar aí um sistema de agendamento. Vou te dar aqui um template. Você vai ter acesso a template pronto, se você preferir. Vou te mostrar como você vai ter acesso a este template pronto. Vou te mostrar como você vai fazer, quais ferramentas, quais plataformas, quais botões você clicar. Então, é este vídeo aqui de muito valor. E se você quiser também ver outros mais de 300 vídeos que nós temos aqui no canal, clica aqui em se inscrever no nosso canal. E aproveita para ver os outros vídeos que nós temos aqui de extremo valor. E se você é um dono de negócio e procura uma solução similar a esta, vou deixar na descrição do vídeo um link de agendamento, onde que nós vamos fazer uma call de descoberta sem compromisso em 30 minutos para poder ver como podemos implementar esta solução dentro do seu negócio. Hoje nós vamos aprender aqui como que nós vamos fazer uma ligação telefônica para um determinado número. Então, a gente vai pegar aqui nosso telefone, vamos fazer uma ligação para alguém. e essa, esse alguém vai ser a nossa IA totalmente programável. Vamos fazer um contato com ela e ela vai consultar a ferramenta que nós já vamos usá-la aqui para frente. A ferramenta vai consultar o chat GPT para poder fazer toda a lógica, todo o pensamento ali por trás. E ao mesmo tempo, a ferramenta consulta a outra ferramenta que nós também vamos ver aqui como nós vamos utilizar. E essa ferramenta de integração aqui, ela vai consultar o calendário e fazer todas as outras funções para você. Então, essa aqui é a responsável que ela vai consultar outras ferramentas de integração que vai ser responsável por verificar se vai ter um determinado dia e horário disponível. Caso contrário, ele vai fazer essa função. Então, aqui, essa ferramenta aqui, ela é responsável por mandar uma consulta, uma requisição e receber de volta a resposta de todas as demais ferramentas. Vamos lá para a prática ver como isso aqui funciona. Vamos utilizar aqui duas ferramentas, duas maravilhosas ferramentas que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, você vai clicar nesse link abaixo da descrição do vídeo para você fazer um cadastro nesta plataforma. Eu já fiz um vídeo onde que ensino você como cadastrar, como configurar a sua conta, como fazer toda a introdução dentro dessa plataforma. Para isso, você olha na descrição do vídeo também uma recomendação de vídeo que eu vou deixar ali para você fazer esta outra aula que nós temos aí disponível. feito o cadastro, configurar tudo certinho, você cria seu assistente. Criando o assistente aqui, nosso modelo. Nós temos uma primeira mensagem. Olá, como posso te ajudar? Aqui nós temos o prompt do sistema. Então, isso aqui você tem que preparar de acordo com o seu negócio, de acordo com o seu business. Nós estamos usando o provider aqui da OpenAI. Vamos aqui nas transcrições. As transcrições aqui é português, modelo nova, a voice. Aqui da OpenAI, nós podemos usar aqui a voice 11 Lab, se nós quisermos. Isso aí eu ensino no outro vídeo como você fazer. E temos as funções aqui, que é super importante, as funções aqui de verify, setup e today. Bom, isso aqui é a parte simples aqui do nosso VAP. Lembrando, o VAP aqui, ele vai ser responsável por consultar, então, OpenAI e consultar o Make. No Make, agora, esta plataforma aqui de integrações, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você fazer o cadastro dentro dela. E também, se você quiser baixar este template, eu vou deixar também um link para você acessar o nosso Hub. Lá você encontra todos os templates prontos de vídeo para você simplesmente importar dentro aí do seu projeto. Você simplesmente vai pegar, recebeu esse template pronto, você vai vir aqui em importar o template e vai colar totalmente isso aqui dentro do seu cenário. Aqui nós estamos recebendo ali do Make. Então, veja bem, o Make, ele faz uma requisição, o VAP, perdão, faz uma requisição aqui para o Make, onde que ele vai receber a requisição e vai o que? Consultar o nosso Google Calendário. Consultando o Google Calendário, ele vai ter uma resposta se está ocupado ou não. Após isso, se tiver disponível, o que a nossa plataforma VAP vai fazer? A VAP. VAP ou VAP, você prefere chamar do jeito que você quiser. Essa plataforma, ela vai fazer uma nova requisição aqui para ele, para o Make, tá ok? Vou fazer a nova requisição para o Make, para que o Make faça uma requisição novamente ao calendário, veja bem. E o calendário vai o que? Vai criar para nós o nosso calendário. Viu? Viu como que é simples? A partir do momento que o Make é responsável por fazer essas integrações, você se torna mais fácil a tua vida. Se torna mais fácil você fazer essa questão de No Code. Então, como que você vai fazer para preparar aí na sua máquina? Simplesmente, você vai baixar, vai fazer o cadastro na VAP, vai fazer todo esse espaço a passo de configuração aqui de modelo. Eu deixo tudo isso aqui para você copiar e colar dentro do nosso Hub. Então, se você não quer fazer do um a um, se você não quer fazer o passo a passo aqui, você vai receber dentro do nosso Hub ali, todas essas configurações, o template pronto, todos esses detalhezinhos aqui que é importante para o seu projeto rodar. Vamos fazer um teste aqui novamente ao vivo, onde que eu vou te mostrar junto com o calendário aqui. Veja bem o que temos aqui hoje. Hoje aqui eu deixei 11 horas da manhã ocupado, o da 11 até 1 hora, e também temos aqui das 2 às 3 horas ocupado. Eu vou fazer uma nova conversa com o meu assistente. Olá, aqui é a Maísa da Clínica Fênix. Como posso ajudá-lo hoje? Olá, Maísa. Eu quero agendar uma consulta aí, por favor. Olá. Primeiramente, poderia me informar o seu ensino completo, por favor? Vamos analisar em tempo real aqui como que vai funcionar. É Daniel Silva. Vamos analisar a ver. Olá, Daniel Silva. É um prazer ajudá-lo a agendar uma consulta. Qual data e horário a Alice prefere para a sua consulta odontológica? Por favor, me forneça a data e hora desejada. Eu quero para dia 5 de julho, às 14 horas. Um momento. Para a minha referência de horário, às 14 horas, já está ocupado. Você gostaria de tentar outro horário ou data para a sua consulta? Me avance-se. Sim, por favor, às 16 horas. Dá-me um momento. A data de 5 de julho, às 16 horas, está disponível para a sua consulta. Posso confirmar isso com você e fazer sua reserva. Daniel Silva. Por favor, faça então essa consulta aí. Espere um segundo. Sua consulta está agendada, Daniel Silva, para o dia 5 de julho, às 16 horas. Qualquer dívida, estamos à disposição. Até lá. Ok, obrigado. Então, veja bem. Veja bem aí como que foi realizado. Você deve estar pensando, ah, o sotaque da pessoa é meio que espanhol, meio diferente. Não, nós estamos em ambiente de teste. Isso aqui você regula totalmente aqui. Você pode colocar o provedor do Eleven Labs, que é um dos melhores. Eu te ensino lá no outro vídeo como você configurar este provedor para poder fazer as suas vozes. Inclusive, se você quiser clonar a sua voz, você consegue clonar a sua voz no Eleven Labs e puxá-la aqui para dentro. Isso é um dos melhores e duas ideias muito boas para você fazer. Eu já fiz aqui no meu e te recomendo que fica perfeito. Inclusive, quando eu faço para poder mandar áudio para as pessoas, que não é minha voz, mas eu peço para o Eleven Labs clonar ali minha voz e fazer o áudio, de acordo com a customização ali do usuário, ele faz para mim. Perfeito? Se você tiver alguma dúvida nesse vídeo, pode comentar abaixo aí. Se você quiser receber todo esse template pronto, eu explico lá dentro do Hub como você faz essa preparação. Aqui você simplesmente vai copiar o que eu deixo lá pronto para você fazer. E você colocar aí dentro do seu consultório, dentro até mesmo da sua lista de clientes, você pode fazer. Eu sei que tem bastante pessoas que me acompanham aqui para poder pegar esses projetos e vender para outros clientes. Eu sei também que tem bastante gente que me acompanha para pegar projetos aqui e fazer para si próprio e também para aprender como hobby. Se você tiver algum interesse em fazer um sistema similar a este, ou até mesmo o mais complexo, entre em contato na descrição do nosso vídeo que nós vamos deixar aí uma call de 30 minutos para nós poder conversar. E este aqui é um dos vídeos que o YouTube entendeu que é de extremo valor para você assistir.